Salve galera, Android Zero aqui fala o Diego, sejam bem vindos ao canal Android Zero Gamer, o canal do jogador Android Bom galera, hoje eu trago pra vocês um RPG muito top que é o Forged Fantasy Pois é galera, um RPG novo aí tá, saiu essa semana, o super lançamento, o jogo está em beta, beleza? O jogo está simplesmente incrível em alguns aspectos, cara, por exemplo a parte gráfica do jogo é impecável, sério, eu achei muito bom Ele traz uma proposta nova, o jogo é estratégico, mas a gente joga de dentro, no caso a gente fica com a visão da câmera em 720 graus Uma visão bem bacana, a gente tá aqui no tutorial onde vão estar ensinando a gente como atirar, usar as habilidades dos personagens E a gente conta com a troca de personagens, tá? Aqui vai estar ensinando sobre o cover, eu tô no cover, o cara quebrou, posso vir pro outro lado E tá atirando nele, também a gente tem uma troca de personagens, a gente entra com um esquadrão na batalha E a gente pode alternar entre os personagens que a gente vai estar usando para montar a nossa estratégia Galera, quero lembrar vocês que esse jogo é offline, cara, isso é muito maneiro Ele vai disponibilizar o modo online e offline, porque vão ter coisas como PVP e como clãs também no jogo, né? Então, provavelmente o jogo vai ter que ficar online, mas eu acho que vai ter o modo campanha, você vai poder jogar offline Bom, como vocês podem ver aqui, ó, tô com uma maga aqui em cima, meu outro personagem tá ali embaixo, né? E aí a gente tá fazendo um circuito aqui pra cercar os adversários Os efeitos, as animações, cara, tudo é impecável, isso é muito bonito mesmo Eu achei bem legal, achei bem inovador, né? Até por isso eu trouxe esse game e eu tava olhando sobre ele, vi uma gameplay, achei muito legal E decidi trazer Como vocês podem ver, tá em português Ó, se ela falar, droga, o esquadrão bravo era a nossa última, né? Cortou ali, não deu pra ler tudo Mas tá em português, né? O início do jogo tá em português Algumas coisas tão em inglês, outras em português Eu achei isso muito interessante, né? É... o jogo tem pretensão de vir E provavelmente quando vier vai vir em português, né? E isso é muito legal Como vocês podem ver aqui, ó, posso tá rilando ali, meu amigo Uma habilidade especial de healer Chegamos aqui no boss, né? A gente vai tá fazendo um circuito pra tá matando essa outra maga ali, beleza? É... meu arqueiro tá ali embaixo Eu tô atacando daqui de cima, eu posso trocar a hora que eu quiser, né? Pra tá fazendo uma estratégia aqui É... bom, ó, troquei aqui pra vocês estarem vendo Tá bem distante pro arqueiro atacar, beleza? Tá bem distante pra eu tá usando a habilidade Ó, vamos ver se eu consigo aqui Ó, acertei Ó, é, deu pra pelo menos trocar ali a animação, beleza? Agora vamos aqui Peraí, peraí Bastante carinhas, ó Bastante Estão focando bastante no arqueiro Depois tem que ficar ligado pra ver se ele não tá em apuros É... vamos lá Vou tentar atacar aqui, ó Meu life tá baixando Caraca, tá dando ruim, hein? Vou usar o cover pra ver se eu consigo sair voado daqui, mano Tá dando ruim, tá dando ruim É, aqui não vai ter muito abrigo mais seguro não, cara Caramba, moleque Tô me ferrando, tô me ferrando Sai daí, sai daí, sai, 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 sai Vou rir lá, mano Vou rir lá com ela Cadê, cadê? Volta, volta Vou rir lá ele antes que morra Boa Deu pra encher o sangue Agora é combater os caras logo Não esquece de terminar de matar a gente Vamos lá A maga não dá tanto dano assim, né? Ela dá mais rir Boa Conseguimos finalizar aqui É... Primeiro chefe dessa fasezinha aqui, né? Do início Lembra que a gente tá no tutorial Ó, tá vendo? Apareceu um texto Ele já em inglês Algumas coisas tá em inglês Outras em português Né? Eles traduziram algumas coisas Mas não tudo Mas já dá pra ver que o jogo vai ser bem legal É... A proposta do jogo É bem diferente, cara É bem diferente É... Esse modo estratégico Eu, né? Eu particularmente ainda não tinha visto isso em outro game Isso me chamou atenção Pra tá aqui jogando É... Vamos tá dando sequência aqui Pra ver se a gente consegue fazer o primeiro circuito aqui completo Pra vocês estarem vendo Ó, peguei um baú Onde eu desbloqueei mais um herói É... Quero lembrar vocês que o jogo conta com diversos heróis, tá? Tem um número bem grande Bem vasto de heróis E a gente vai tá montando o nosso deck, né? No caso assim O nosso equipe Pra tá fazendo as missões, né? De acordo também com elementos Os elementos contam muito nesse jogo, né? O fogo, o ar, né? É... Contam muito nesse jogo Os elementos pra tá combatendo Cada fase que a gente vai entrar Vai constar o elemento do inimigo E a gente vai usar Uma estratégia já logo a princípio Baseada nos nossos elementos Pra ganhar uma vantagem E fora a estratégia dentro do game O que eu acho legal é que tipo assim Não é aquele RPG estratégico Onde tudo fica parado As coisas vão acontecendo E você vai ter que ir Bolando sua estratégia Traçando aqui rápido Trocando de um pro outro Rilando um, avançando com o outro Ó, esse guerreiro aqui Ele é pra ir avançando Então o que você tem que fazer? Né? Você... Bom, o guerreiro vai avançando Você tem que cuidar Pra que ele não morra, né? Usar o healer E usar o arqueiro Pra ficar cobrindo ele, né? Dando a cobertura Eliminando outros inimigos Que podem tá alvejando ele Então eu acho muito legal O sistema de estratégia desse jogo Realmente bem bacana É... Eu já joguei, né? RPG estratégico Como os de tabuleiro, né? Digamos assim Como, por exemplo O Final Fantasy Tactics, né? No Playstation 1 E eu gostei muito daquele jogo A história e o enredo é muito bom E eu acho bem legal Tá podendo jogar um jogo É... Tático, né? Estratégio novamente Que tem uma pegada Completamente diferente Né? E eu também trouxe o jogo Por um seguinte fator A galera pede muito, cara Jogos offline E, sinceramente, é muito difícil É muito difícil ter um jogo offline Que também seja bom Por quê? Como nós sabemos As empresas não investem tanto assim Em jogos offline Porque os jogos offline Não rendem tanto Não tendo tanto o retorno financeiro Como jogos online E eu achei esse jogo aqui bem legal Traz uma proposta inovadora E bem bacana E é um jogo offline Pra quem gosta de um RPG Gosta de RPG estratégico Sente falta de jogos bons Esse jogo aqui é bem bacana Você tá conhecendo, beleza? Então vamos lá Estamos avançando Aqui tá bem legal Tá vendo? O guerreiro vai avançando E eu tô dando a cobertura pra ele Tô fazendo a cobertura dele Dos inimigos que estavam alvejando ele Beleza? Consegui avançar Já vou, ó Passei pra maga aqui Estrategicamente Já vim pela lateral E a gente... E a gente ia avançando Vamos lá, ó Com a maguinha eu já venho por aqui Dá pra ir alvejando os inimigos E rilando meus companheiros À medida que eu for vendo a necessidade Vamos lá E ajudando Enquanto isso O guerreiro tá combatendo O arqueiro tá cobrindo Ó, daqui eu tenho já Uma visão privilegiada Da chefe ali Beleza? Conseguimos tirar Bom, estamos avançando A gente tem que subir Até o... Aquele negócio voador Lá do senhor caiu Que mostrou ali Bom, beleza, ó O guerreiro tá indo Eu troco aqui pro arqueiro Só pra ir fazendo a cobertura Enquanto o guerreiro vai avançando Cara, eu acho muito... Achei muito legal Essa... Essa envolvência ali Essa troca de personagem Acho isso muito bacana É um ponto bem positivo Né, e vambora Vamos avançando aqui o circuito Eu quero, ó Mostrar pra vocês Tem mais circuitos pela frente Beleza? Dá pra ver aqui Mas não dá pra abrir agora Espera aí que eu me perdi aqui no mapa Aqui Beleza É... Tem bastante circuitos aqui Mas não dá pra gente ver agora Tá tudo trancado A gente tem que ir abrindo um de cada vez E conforme a gente vai avançando, né Também vai gerando mais dificuldade Vai, ó Tá abrindo mais espaços Pra eu tá botando membros na minha equipe Agora eu adicionei o golem O golem provavelmente é pra ir tancando na frente, né E o guerreiro ir combatendo Dá pra ir, ó Ir cobrindo aqui com o arqueiro Vamos lá Usando habilidade aqui Show de bola Vamos lá, vamos lá Ó, o golem, cara Bem legal Vou trocar pro golem aqui já, ó Pra gente tá vendo o golem em ação, cara Acho bem legal mesmo O golem de pedra Bem bonito Gráficos e efeitos Ó, maneiro Dá pra ver que ele tanca legal, beleza? Daí segura mesmo E não dá muito dano É mais pra você deixar ele ir avançando Usando as habilidades dele Enquanto você vai por dentro aqui com o guerreiro Vamos lá Bom, agora com a maga aqui Eu vou vendo Ver a necessidade de rilar alguém Ó, o guerreiro já tá bom de eu rilar ele Deixa eu encher aqui Que se precisar eu já vou Ah, já eliminamos Já eliminamos Não precisou Precisasse eu já ia encher ele ali Mas não precisou Finalizamos Agora a gente vai pra última desse circuito aqui, cara Provavelmente essa daqui já vai ser um pouco mais difícil, né E daí pra frente a dificuldade vai só aumentando Lembrando que também Depois que você as finaliza Você pode botar o modo O modo mais difícil que você tá jogando Não sei se muda alguma coisa nas fases Mas a dificuldade em si vai mudar com certeza Bom, vamos lá Pular aqui a história Você vê que essa parte aqui estão falando em inglês, né Ficaram meio confusos aí Deixar a tradução meio inglês, meio português Olha esse bichão aqui, mano Caraca, esse mago elemental aqui da planta, velho Cara, que maneiro Olha as animações, os efeitos Cara, o personagem muito... Pô, gostei demais Achei esse personagem bom Gostei Vamos lá Fazer bastante inimigo de frente Já vou me abrigar aqui Caramba, velho Muito legal Muito maneiro Caraca, gostei desse aqui Os efeitos bem maneiros, cara Quando a câmera aproxima Cara, eu acho que fica muito bonito Caraca, velho Cara, esse jogo vai ser bom Jogo promédio Claro que o jogo está aberto aí Para que a galera possa estar deixando suas dicas E com isso eles vão melhorar muito o jogo, né Bastante coisa aí A galera pode estar opinando No que acha legal No que não acha Eu vou deixar o link para download aí na descrição Cara, para que você possa estar baixando o jogo, tá Você que está chegando aqui agora Está conhecendo o canal Corre lá, mano Já se inscreve no canal E ativa o sininho Para você não perder nenhuma novidade Praticamente todos os dias Trazemos novidades incríveis aqui no canal, beleza Você que já é da casa aí Corre lá Também deixe seu like Compartilhe o nosso vídeo, cara Porque Vai dar aquela fortalecida maneira Caramba, velho Já perdi dois guerreiros aqui, velho Deu ruim Perdi o gole E o guerreiro de frente Caraca, mano Eu dei mole no healer aqui, velho Falei demais Esqueci de ficar rilando Nossa, vou tentar eliminar Ó, mandei Boa Eliminei ela com arqueiro mesmo Caraca Varetei a mulher aí embaixo, velho Caramba, velho Já era, velho Deu ruim Rapaz, fiquei falando demais ali Esqueci de rilar os caras Perdi dois guerreiros Perdi o gole E o guerreiro principal Mas consegui eliminar aqui Como eu falei pra vocês A dificuldade vai aumentando Eu acho que você é assim Ah, Android É só ir andando e apertando Não é, mano Eu fui só apertando E já E se eu não cuido Eu já ia perdendo Então você tem que sim Desenvolver sua estratégia Bom, galera Basicamente o jogo é isso Eu achei o jogo muito bacana Né Claro Tem bastante coisa pra melhorar Né Mas tendo a visão De que não é um MMORPG de mundo aberto É um RPG De estratégia Né Bem legal Com uma proposta inovadora Eu achei Baseado nisso Eu achei bem bacana Vou estar mostrando mais Alguma coisa aqui pra vocês É Os personagens Pra vocês estarem vendo aí Né Aqui tô abrindo o baú Pra gente ver coisas que a gente vai ganhando Os personagens Pra gente ver como é que vai equipando Né E tudo mais Ó Aqui tá Os personagens que eu tenho até agora É Overgrow Caramba É aquele que eu joguei Que eu gostei Ó Vamos lá O guerreirão aí Ó A gente vai poder tá Vendo aqui É O pai As skills dele As habilidades Equipar itens Ó O arqueiro Bem legal Cara Eu gostei muito desse arqueiro Velho É As texturas Cara O gráfico do jogo Tá muito bacana Muito bem trabalhado Aqui mano Overgrow Caraca velho Que top hein Cara Muito maneiro velho Nossa velho O design dele é muito bonito Vamos lá Beleza Cheguei na maga aqui Cara A maga também muito top Muito bonita Tá com a cara de assustada hein velho Ela veio E correndo Tá meio assustada ela Que muito legal Você vai equipando aqui os itens Vai equipando as coisas aqui Nos seus heróis E basicamente A temática do jogo O sistema Basicamente é isso A personagem nova aí Tá Que eu acabei de pegar ali Vou libertar Desbloqueando aqui Pra gente tá vendo Bem legal A marqueira também Né O poder dela É O elemental aí Do Opa É veneno Quanto ali né Poison Master É veneno Cara Bem legal E o nosso golemzão aí Bolado demais Fih Golem Revoltado com a vida Boladão Cara Achei muito legal Design bacana Gráficos bonitos Texturas Legais É A ambientação Gostei também É O estilo da estratégia Bem legal Claro Bastante coisa Pra se melhorar Né Lembrando também Que é um jogo offline Né Então Como eu falei pra vocês No começo Geralmente não se capricha Né Muito nos jogos offline Infelizmente né Cara A maioria dos jogos Tá voltado aí Pro público Que joga online Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui Não esquece de deixar o like É isso aí Tamo junto É nóis É nóis E Eu vou ficando por aqui